Bom dia pessoal, passando por aqui só para dizer que hoje, sexta-feira, 14 do mês 5, 14 de maio de 2021, não deu para mim ir para as feiras nem de Sorobim e nem de Jataua, viu? Porque estou aqui com o meu amigo Netinho, né, Ravio? Estou aqui com o meu amigo Netinho do canal Criações Nordestina. A gente vai visitar lá o Williams, Oliveira e a família Colatino, né, Netinho? É isso aí. É isso aí, gente. Aí não deu para sair o vídeo hoje. Aproveita e já se inscreva no meu canal, no canal do Netinho aqui, Criações Nordestina. E é isso aí, gente. Aí não deu para sair o vídeo hoje. Está chovendo muito aqui pelo Nordeste, né? Provavelmente quando esse vídeo entrar aí no canal a gente já vai estar de viagem aí. Eu, Angélica aqui, Jefferson, Aninha e a turma aqui. Estou na minha casa ainda, seis e pouca da manhã, sete horas. E é isso aí, gente. Valeu. Até lá.